Essa galera que é vibração, João Paulo levantou, bateu fechadinho pro gol, chegou lá de trás, vem pro mal, né, tirou? Gol! No bota fogo! Brenner, escanteio, cobrado aqui na frente, agora sobrou, o Balvinas tentou, mas não deu, Brenner chegou, escorou, bateu, pro fundo do gol do Cássio, as sete, sete minutos na etapa final, Brenner, número nove, emociona a galera do fogão no estado de Lilton Santos, não tem plá, 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 não tem chororô, na cobrança de esqueteio na sobra de bola, o Brenner emocionou, isso sim que é o fogão, Tem pena não fogão, tem pena não fogão, ensaca, ensaca, ensaca fogão, chora de mão, chora no colo do fogão, é por isso que eu digo, esse fogão me emociona. Funciona! Um, zero! É boa, é boa, é boa, é boa, é super, necessidade. Oh, 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 pee é bom no futebol. Arana, vem pro campeonato, enemy corintiano, vai tentar chegar, dominou, pensa o passe agora pra Maicon. Mas quando envolveu, Arana, Arana vai tentar bater, rolou no meio o jogo, ficou de frente, vai tentar, bateu! GOOOOOOOL! É do Corinthians! É do Corinthians! Jô! Jô! O matador da Fiel! Ele bota no canto esquerdo do Ligatito Fernandes! Que se esticou dentro da defesa, mas não deu! Jô! 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 Camisa 7! Olha a fiel torcimento do Brasil! Ligata no sul da Transamérica! Canteio pro fogão! Valência vai lá para a cobrança! Vai todo mundo pra dentro da grande área! Tá na hora de mais um lepo-lepo do fogão! Valência levantou, bola pegou! Na marca do pênalti, encabeçada na bola! Tomou por último! Igor Rabelo marcou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Botafogo! Igor Rabelo depois da cobrança do escandeio do João Paulo! A bola bateu por último ali no Bruno! Sobrou o VIGO Rabelo! Que meteu a cabeça na bola e colocou a dedo dica no fundo do gol do Cássio! Aos 30! 30 minutos da etapa final! Igor Rabelo, zagueirão número 2! Emociona a galera do fogão no Nildão! Não tem blá 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 blá! Não tem chororô! Na cobrança do escandeio do João Paulo! Igor Rabelo emocionou! E isso sim que é o fogão! Tem pena não fogão! Tem pena não fogão! Ensaca! Ensaca! Ensaca fogão! Chora Corinthians! Chora no colo do fogão! É por isso que eu digo! Esse fogão me emociona! O que é isso que eu digo? O que é isso? E por isso que eu digo, é por isso que eu digo! É por isso que eu digo. É por isso que eu digo! Fogo! Vi é por no futebol! Lendros Sports, Rádio! Música Obrigado.